Você apareceu Minha mão depois partiu E nunca mais te vi Foi assim Foi assim Foi assim Foi assim Foi assim E nunca mais esqueci Foi assim Agora minha vida Não existe Sem você Não tenho mais motivos Pra sorrir Não há mais solução A não ser Te esperar Eu preciso de você É assim É assim É assim É assim É assim E nunca mais Te esqueci É assim Não pensei Que ia esquecer Fosse tão Difícil assim E só posso renascer Se voltar pra mim É assim Não há mais solução Não há não A não ser A não ser te esperar Eu preciso de você É assim É assim É assim É assim É assim É assim Eu preciso de você É assim É assim É assim, é assim, é assim E nunca mais te esqueci É assim É assim É assim